Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar de compras, que mulher que não adora compras E se for compra de sapato, então, uuuh, eu amo Então pra começar o ano já fazendo gastos, como não poderia deixar de ser, né, comprei alguns sapatos Na verdade eu nem tava planejando comprar sapato agora, mas eu recebi um vale desconto da Dafit de 80 reais E eu pensei, ah, 80 reais? Dá um sapato, né, de brinde, eu tinha que gastar, deixa eu ver, eu acho que era acima de 250 ou 280 Daí podia usar o vale presente, eu pensei, ah, então vou usar, né Daí fui no site, procurei, achei umas coisinhas que eu gostei e vou mostrar aqui pra vocês Então assim, a entrega foi bem rápida, chegou, eu fiz a compra dia 11, dia 14 ou 15 já tava entregue A única coisa que eu não gosto é que as caixas, ó, chegam todas detonadas Eu ainda sou daquelas pessoas que se apegam a caixas de sapato Ah, às vezes serve pra alguma coisa, assim, a maioria vai pro lixo mesmo Mas às vezes você pensa, pô, se tivesse uma caixinha ali e tal Enfim, então assim, chegou tudo bem detonado as caixas Mas enfim, a caixa é só embalagem, né Então assim, o primeiro dos meus calçados escolhidos foi essa sandalinha aqui Da Ramarine, da Ramarine, bem bonitinha, tá Olha só o que eu gostei dela, mas foi esse salto aqui Que é tipo imitando uma palha, assim, eu achei bem bonitinho Salto quadrado, confortável Então agora tá super verão aqui Deixa eu te mostrar as duas juntas Achei bem legalzinha, ó Deixa eu ver o preço dela aqui Tava por 103 reais Daí com o meu vale desconto saiu por 78 Então achei que ficou bem em conta, assim Gostei, já provei, não saí com ela ainda Mas ela parece ser um pouquinho confortável Daí, deixa eu ver o próximo aqui Ah, eu quase só comprei a Ramarine É... Eu vou mostrar o que eu não gostei Que é a da Ramarine Esse aqui, ó Eu achei a cor bem legal Achei o preço bem legal Ele saiu por 51 reais O preço dele era 67 Daí teve o desconto do cupom Então, assim, super barato, né Paguei 51 reais Só que, gente, ele apertou meu pé Apertou aqui na frente, ó Aqui, pegou nos meus dedinhos Então, eu achei lindo Mas eu vou poder usar bem pouquinho Assim, pena Porque eu achei bem legal O modelo e a cor bem originais Mas, enfim, né Então vai pra lista daqueles sapatos Que eu tenho Que não são confortáveis E o mais triste É que aqui dentro É escrito Total comfort Ok Talvez não pro meu pé Enfim Não deu muito certo Daí um outro Que eu comprei também na Ramarine Deixa eu pegar aqui Foi esse aqui, ó Essa sandália Vindérrima, poderosérrima Esse aqui eu adorei Já provei Ficou um luxo Super confortável Que amei Então, assim Essa daqui eu adorei Porque salto quadrado Alta, mas não mega alta É... Tampo o calcanhar Odeio calçado que mostra o meu calcanhar Não sei, não gosto do meu calcanhar Então eu sempre gosto De sapato que fecha Aqui no calcanhar Sola É... Tipo uma plataforma, né Que chama aqui na frente Esse solado mais grosso Aqui na frente Dá um conforto a mais Pros pés Então eu achei Mega linda E essa cor aqui Meio nude, né Deixa um luxo Não fica só naquele preto Trivial Opa, que eu vejo tudo ali E o último Que foi o que eu adorei Gente, como eu adorei Esse sapato Ah, o preço Aquela ali da Ramarim Ficou por R$78 Tava R$103 Daí Pocopo Ficou R$78 O que eu mega amei Esse sapato aqui Da Five Blue Nunca tinha comprado nada dessa marca Meu primeiro sapato dela Gente, olha esse saltinho aqui, ó Espero que vocês estejam conseguindo ver Bem aí É lindo Parece de vidro Lindo, maravilhoso E essa cor Esse rosa antigo Nossa, achei uma graça Super confortável E o preço Gente Pra dar risada Era R$48 Daí com o cupom Saiu por R$36 Eu paguei R$36 Preço numa pizza Nesse sapato aqui Amei Então assim Esse aqui Dos que eu comprei Foi o que eu mais gostei E eu inclusive vou comprar mais de outras cores Porque eu amei Realmente amei Ficou super confortável E esse bico redondo aqui dele Deixa igual sapato de boneca Muito lindo Adorei Então era isso, meninas O vídeo de hoje era só pra compartilhar com vocês Essas comprinhas Deixar dicas aí Pra quem gostou dos modelos Enfim A gente ainda tá no verão Então ainda é momento de comprar esse tipo de calçado E é isso Gostaram? Mandem aí os seus comentários E acessem nosso blog lá Quem gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreva no canal Aqui embaixo Deve aparecer ali Pra você se inscrever E fazer parte Desse nosso grupo de amigas Então é isso, meninas Um beijão Tchau, tchau 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 Tchau